A nossa dica culinária de hoje é daqui do restaurante Doce Pimenta e do armazém Doce Pimenta, né Silvia? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, sol, tudo bem? Tudo bem, já estava com saudade desse espaço aqui do nosso armazém Doce Pimenta. Nós viemos aqui primeiro porque hoje nós vamos mostrar para quem está em casa que primeiro nós vamos fazer as compras. Isso, nós vamos comprar os ingredientes para fazer a nossa receita de hoje. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um bolo com farinha de arroz. Bolo com farinha de arroz? Eu vou encontrar farinha de arroz aqui? Vai encontrar farinha de arroz aqui, sim. Verdade. Verdade, quem tem intolerância ao glúten pode substituir pela farinha de arroz. Que legal, gente, bolo com farinha de arroz. Então, o que nós vamos ter que comprar aqui, Silvia? Fala para mim. Aqui nós vamos pegar hoje o açúcar mascavo, porque na nossa receita vai açúcar mascavo, vai farinha de coco. Tem aqui também? Tem também. E a farinha de arroz. E aqui nós vamos pegar o óleo de coco também, que vai na nossa receita. E vamos pegar o que mais, tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver. O óleo de coco, a farinha. O coco ralado, que nós vamos depois pôr por cima mesmo. Tem aqui? Tem também. Coco ralado, fresquinho, muito bom. Legal. Então, nós vamos... Embora a receita seja assim um pouquinho fitz, depois nós vamos jogar assim um olhinho de... Né? Um negócio de slice por cima, light. E pôr um coquinho ralado assim para dar um, né? Para ficar bonitinho, né? Para dar um gostinho, né? É, para dar um gostinho também. Não precisa se sacrificar tanto, né? Então, aqui nós vamos pegar a farinha de arroz, a farinha de coco, o açúcar mascavo e o óleo de coco. Então, nós vamos fazer as nossas compras. Mas é claro, né? Se vai uma colher, eu posso levar umas 100 gramas, né? Por exemplo, o açúcar mascavo. Você precisa começar a substituir. Leva um pouquinho mais e tenta substituir o açúcar normal pelo açúcar mascavo. Ele é muito bom. E o sabor não modifica muito. E ele tem um gostinho assim, até que muito bom, sabe? Muito legal. Depois devagar você vai substituindo e é mais saudável, né? É bem melhor do que usar o açúcar branco, né? Então, vem com a gente. Vamos para as compras? Hoje no nosso bolo, né? Nós vemos as compras novamente, né Silvia? Exatamente. Será que tem? Tem. Tudo tem aqui. Sérgio, nós vamos precisar, ó. 400 gramas de açúcar mascavo, 100 gramas de farinha de coco e 500 gramas de farinha de arroz. Mas eu vou levar um pouquinho mais. É porque eu sei que quando chegar na sua casa, que você estiver lá no... Né? Botando, literalmente colocando a mão na massa, você vai precisar de pouco mais. Vai que erra a receita, né? Vamos começar pelo açúcar mascavo? Tem aqui? Vamos pegar 400 gramas. Pode ser umas 500, né Sérgio? Sem problema nenhum. Você vai usar, você vai continuar usando depois disso. Como eu sempre falo, gente. O açúcar, quanto mais escuro for, melhor ele é. Não é Sérgio? Com certeza. Pelo menos é... É sem processamento nenhum. Não tem nada de química. Você não tem produto químico nenhum aí pra clarear, pra limpar, pra tirar cheiro. Nada. Então ele é natural. O mais puro possível. Agora você pega pra mim 100 gramas de farinha de coco? Farinha de coco eu já separo pra você. Fala pra mim, enquanto ele vai pegar, pega pra mim a farinha de coco. Enquanto ele vai pegar, por que que é importante a farinha de coco? Farinha de coco é o gosto, né? Vai dar um saborzinho diferente. É. Ajuda a agregar no sabor. Então ela não é tudo farinha de coco que eu vou usar. Só pra ela dar aquele... Ai, 50 gramas só. Mas você leva um pouquinho mais, porque quando você for fazer outro tipo de bolo, você pode substituir um pouquinho da farinha de trigo pela farinha de coco. Então, Sérgio, você pôs umas 300 pra mim, né? Tá bom, então. Tá separado já a farinha. Separado, gente. Olha que interessante isso daí. Tá separado, tá? Reservado ali pra você. Agora vai 500 gramas de farinha de arroz. Farinha de arroz. Farinha de arroz. Farinha de arroz aí, no caso, depende de como você quer fazer. Nós temos a farinha de arroz. Você pode usar a farinha de arroz branco, polido, ou a farinha de arroz integral. Também tem a farinha de arroz integral. Eu vou levar a farinha de arroz normal. Farinha de arroz normal. Tá bom, gente. Gente, aqui no armazém, enquanto o Sérgio tá pegando, você encontra de tudo. Tudo que você imaginar pra uma receita. Olha lá, a farinha, ela é branquinha, né? Olha. Enquanto ele tá pôndo farinha de arroz, qual que é a diferença dela, Silvia? A pessoa que tem intolerância à glúten, né? Pode se substituir pela farinha de arroz. A farinha de arroz, você pode fazer panqueca. Você pode colocar ela na massa de panqueca, ao invés da farinha de trigo. Legal, gostei. Você pode fazer o bolo. Pode fazer, vamos dizer assim, cookies. Você pode fazer o cookie. E aqui eu encontro tudo, né, Sérgio? Solange, nós temos aqui, aqui no armazém, nós temos uma variedade bem bacana de produtos aí. De farinhas, chás, temperos. Então, nós somos aqui praticamente imbatíveis aqui. A quantidade que nós temos é muito bacana. Grãos e sementes nós também temos bastante. Especiarias nós também temos pra você aí à vontade, se divertir. Gente, armazém doce pimenta em frente aqui à fundação. Dá uma passadinha aqui, porque você encontra tudo. Mas agora, nós vamos lá pra nossa receita, que é um bolo fit, que eu tenho certeza que você vai adorar. Silvia, já fizemos as nossas compras, agora vamos fazer a receita. Vamos fazer a receita, vamos fazer o bolo de arroz. Vamos lá, a medida sua é o quê, Silvia? Xícara, que que é? Xícara. Xícara de chá. Isso, xícara de chá. Tá, aqui o que nós temos? Uma xícara de açúcar mascavo. Uma xícara de açúcar mascavo. 200 gramas. Se você quiser pesar, 200 gramas. 200 gramas. 100 ml de óleo de coco. 100 ml de óleo de coco. Você pode substituir também por óleo de gergelim, óleo de girassol. Dois ovos. Dois ovos, nós já quebramos. Isso. Duas xícaras de leite. Duas xícaras de leite. Ou 400 ml. 400 ml. 50 gramas de farinha de coco. 50 gramas de farinha de coco que nós compramos lá. Isso, compramos lá. Uma pitadinha de sal. Sal. Duas xícaras de farinha de arroz. Que nós compramos lá. Farinha de arroz. E uma colher de fermento em pó. E uma colher de fermento em pó. Vamos lá? Vai começar por onde, minha amiga? Nós vamos bater primeiro o açúcar, o óleo e os ovos. Tá. Então os dois ovos, né? E vocês estão vendo que ela não está usando nem bater. Não, não. Ela vai bater na mão mesmo. Olha. Aí é a... O óleo de coco. É. Que eu posso usar outro tipo de óleo? Você pode substituir, se quiser, por óleo de gergelim, óleo de girassol. Ah, eu posso. Mas o óleo de coco já dá um sabor e um cheirinho maravilhoso, né? O açúcar mascavo. O açúcar mascavo. Dá toda a diferença. Dá toda a diferença, é. Igual de encontro. Aí você vai mexer. Mexer. É. Pode bater com o suê. É. Ou com uma colher, o que quiser. É, quem sabe, sabe, né? Primeiro mistura esses três ingredientes. Os três ingredientes, ó. Tá. Agora vamos misturar o resto. Vamos pôr o leite. Leite. Tá. Você pegou um leite desnatado, né? Já que nós estamos fazendo a receita fit, então é tudo. Agora esse daqui, o que é, Silvia? Essa é a farinha de coco. Farinha de coco. Gente, pra dar um... Pra dar um gostinho. E a farinha de coco, você pode substituir em algumas outras receitas. Qualquer bolo que você fizer, você pode substituir um pouco de farinha com a farinha de coco, que ela vai dar um sabor. Farinha de coco é tudo, né? Quanto que nós fizemos aí mesmo? 50 gramas. 50 gramas de farinha de coco. Ela dá aquele... Dá um sabor, dá um cheirinho no bolo. Isso daqui, o que é mesmo, Silvia? Aqui? Farinha de arroz, ó. Nossa, eu quero só ver como vai ficar esse bolo. Arroz. Farinha de arroz. Já podemos pôr a pitadinha de sal. É importante pôr uma pitadinha de sal? É, o sal, ele ajuda a dar um... Uma quebra, né? Uma balanceada no bolo. Ajuda a ativar o fermento. Ah, é? Todo bolo é importante pôr uma pitadinha de sal? Você pode ver que todo bolo vai uma pitadinha de sal. O meu nunca foi. Tem algumas receitas que vai, sim. Ó. Mostra lá, Silvia. Você vai perceber que, ó, é uma massa mole. Por quê? A farinha de arroz, ela incorpora mais. Ah, é? É. Ela vai secar mais a massa. Então, você não se preocupa que a massa é mole, não, porque é assim mesmo. Ah. Olha aqui, ó. Olha. Olha aqui a massa, gente. Olha. Vamos ver? Mostra aqui. Fica desse jeito. Fica. Ah, legal. E agora, por último, o fermento. O fermento. Rapidinho, gente. Ela fez esse bolo. Quanto você pôs de fermento? Uma colher. Uma colher. Uma colherzinha de fermento. Dois minutos, você faz um bom desse. Rapidinho, você viu? O forno já tá aquecido. Ah, é? É muito bom aquecer o forno antes? É bom, porque aí você põe o bolo lá, o forno já tá quente, ele já cresce rapidamente. E fala pra mim, já untou, com o que que você untou essa assadeira? Eu usei ela com óleo de coco e farinha. Tá vendo, gente? Óleo de coco e farinha de arroz, né? Essa mulher é terrível. E vamos pôr na assadeira, quantos minutos nós vamos deixar lá? Ele é rapidinho. Pra assar, ele é rápido. Eu tô usando uma assadeira maior, mais ou menos uns 30 centímetros. Por quê? Eu gosto do bolinho assim, mais baixinho, mais casquinha. Se você gosta do bolo mais alto, então você usa uma assadeira menor. Entendeira, gente? É isso que eu precisava aprender. Outro dia eu fiz um bolo numa assadeira pequena. Ai, meu Deus do céu, né, me tia? Isso, esparramou tudo. Ficou uma coisa de louco. Cada macaco no seu gai. Não adianta eu querer me meter nessas coisas que não dá. Não adianta. Então, quantos minutos? Quanto tempo? Uns 25 minutos. Forno 180 graus. Meu forno é elétrico, então ele é muito rápido. Se o seu forno é a gás, você pode deixar também a 180 ou 200 graus. Pode ser que ele demore uns 30, 35 minutos. Mas é um bolo que assa rápido. Não é... Não é minutos, 180 graus. Rapidinho. Olha lá, aqui ó. Prontinho o bolo. Enquanto nós vamos levar a assar, você vai fazer o... Vai ter um recheio em cima? É, em cima nós vamos pôr uma coberturinha, né? Pra ficar um pouquinho... Pra ficar assim mais atraente, né? Tá. Vamos levar pro forno, gente. Bolinho já tá pronto. Prontinho. E agora? O que que você vai fazer? Olha, como eu falei, ó. Eu gosto do bolo mais baixinho, porque eu gosto dele casquinha, né? Então, olha só. Cresceu. Olha que bonito que ficou, ó. Lindo. Fofinho, ó. Fofinho mesmo. Agora, nós vamos dar uma melecadinha aqui com um leitinho de coco, um pouquinho de leite condensado desnatado. Você misturou aí? Misturei, ó. Umas quatro colheres de leite condensado e uns cinquenta ml de coco, ó. Leite de coco. Então, nós vamos dar uma melecadinha. Então, você misturou o leite de coco com leite condensado. Com leite condensado. Só pra gente jogar um coquinho por cima. Uma mistura perfeita essa. É. Aí, ó. Gostei. Olha, olha. Olha que bonitinho que vai ficar, ó. Só pra dar uma umedecidinha no bolo. Gostei. Ó. Que legal. Eu já ia pôr o leite condensado direto. Não, não, não. E aí, depois você joga um coco que eu também encontro lá no armazém dos pimentas, ó. Aqui, ó. Gente, que delícia. Amei, 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 amei. Eu vou provar, né, Silvio? Vai. Vai até levar a marmitinha pra casa, né? Vou até levar a marmita pra casa. Não, porque assim não, como que faz, né? Sim, do céu. Agora você pode... Ó. De-li-ci-o-do. O nó, olha. O nó. Olha que maravilha. Ai, que lindo. Vamos ver? Ó, ó. Que macio, Silvio. É. Ó. Hum. Vamos lá? Olha. Ai, gente. Tá vendo a textura dele, ó? Olha a textura do bolo, gente. Que macio que tá. Já parou pra pensar? Esse é eu que vou provar, né? Esse negócio de máscara aqui tá ficando muito difícil, mas nós damos um jeito, né? Nós não tem jeito só pra morto. O resto nós damos um jeito pra tudo. Vamos ver? Vamos ver se eu consigo? Gente, olha só, gente. Hum. Gostoso, Silvia. É bom, né? Hum. É um pedacinho? Hum. A massa fica igual. Hum. É. Vamos chamar o galo Juju? Juju. 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 Silvia, parabéns. Obrigada, gostou. Uma receitinha lá. É rápido, você viu? Rapidinho. Vem aqui no armazém, compro todos os meus... Todos os ingredientes e faz o bolinho. E faz o bolinho. Toda semana nós vamos ter uma receitinha aqui do nosso também restaurante. E vem aqui comer macarrão. Isso mesmo. A gente come o macarrão, depois come um bolinho. Depois come um bolinho à noite, faz um chazinho, um chazinho de maçã, que no Doce Pimenta tem também. Eu fiz ontem um chazinho de maçã com canela. Hum. Tá bom, né? Muito bom. Muito bom. Vai vir até açúcar de maçã, mas depois nós vamos falar disso daí, tá bom? Então essa foi a nossa dica... Da semana. Da semana. Da semana.